Olá, gente, tudo bem? Hoje é o primeiro dia oficial do Congresso. Eu acabei me afastando um pouquinho para vir gravar esse vídeo aqui para vocês. Ontem foi o dia todo reservado aos cursos pré-Congresso. Eu trago como um destaque de ontem uma mesa muito interessante, da qual eu fiz parte, presidida por um amigo, o Dr. Isaac, voltada para ginecologistas, nos seus consultórios. Então, ali a gente falou sobre protocolos diversos de estimulação ovariana, outros temas também, e um em particular, que foi o tema que o BMI abordar, que foi a vitrificação de óvulos, ou seja, o congelamento de óvulos. Um procedimento muito instigante para todos nós que lidamos com reprodução. E ali eu procurei fazer um retrospecto rápido, breve, dos últimos 80 anos de evolução dessa técnica. E a gente passou por toda uma evolução, desde o congelamento simples, o congelamento lento, e a vitrificação, que é o congelamento ultra-rápido. Ao longo de todo esse tempo, o que a gente vê é que houve melhoras baseadas em dados, a gente constata uma melhora absurda em todas as taxas. Desde o nascimento do primeiro bebezinho, em 1986, fruto de óvulos congelados, nós vemos que ao longo desses anos todos, todas as taxas, sejam elas de implantação, de gravidez clínica, gravidez em curso, e principalmente as taxas de nascimento, que é o que mais interessa os casais, terem seus bebezinhos. Então, é uma técnica que sim, melhorou absurdamente nos seus resultados, na eficiência e segurança, e que veio se adequar às necessidades de muitas mulheres dessa sociedade moderna e tão complexa que a gente vive hoje. Então, amanhã a gente volta trazendo outros pontos, outras informações e outros destaques desse congresso que está sendo uma beleza, realmente está sendo um congresso onde tudo está fluindo de uma maneira impecável. Até amanhã, então.